Música Vamos dançar? A dança não é só dançar, e sim um conjunto de emoções nos passos e movimentos. Quem em sintonia com a dança conduz a uma sensação de bem-estar e alegria para quem dança e para quem aprecia. Quando eu era criança, eu gostava muito de um desenho animado chamado bailarina. Na verdade, gosto até hoje. E sabe por quê? Eu me enxergo nele. A protagonista era uma menina insegura e que tinha o sonho de dançar na Ópera de Paris. Ela lutou e foi atrás desse sonho. Quando a perguntaram por que ela gostava tanto de dançar, respondeu Eu danço porque sempre fez parte da minha vida. A dança me permite viver, me permite ser eu mesma. Foi essa frase que lembrei quando pensei em desistir. Quando pensei que não seria capaz de alcançar os meus sonhos. Porém, através dela eu consegui continuar trilhando o meu caminho. Eu me iniciei no balé em 2012, na Companhia Balé Parisópolis. Graças a minha mãe que soube de audições que teria. E foi onde eu me encontrei. E fiquei durante três longos anos. Em 2018, eu entrei na ginástica artística, por curiosidade para ampliar novos estilos de dança. E foi onde fiquei durante um ano e meio. No final de 2021, eu conheci o jazz. Uma dança totalmente diferente e expressionista. Eu me conectei totalmente à dança e por isso ela faz parte de mim e da minha história. O que é dança para mim? Eu conheci a dança ainda quando criança. Quando você é jovem, tudo é novo, mágico, diferente. E foi no diferente que eu me encontrei. Que acabou se tornando um lugar seguro. Não estou falando do ambiente ou do local. Mas um acolhimento emocional. É através da dança que eu me expresso. Bom, durante a minha trajetória na dança, eu passei por dificuldades. Por conta da minha altura, já escutei de várias pessoas que eu não podia dançar por causa da minha alta estatura. Já ouvi da minha família que eu não tinha talento algum. E mesmo passando por tudo isso, eu continuei três anos no balé quando uma tragédia aconteceu. O meu oço da perna esquerda inflamou. Como eu descobri? Tudo começou num dia normal. Entrei na aula, cumprimentei meus colegas, me alonguei. Mas indo embora para casa, senti uma dor terrível no oço da perna esquerda que eu mal conseguia andar. Foi aí que eu descobri. Imagina, foi um baque para mim. Tive que parar de dançar, parar de fazer algo que eu amo para cuidar da minha saúde com fisioterapia. Mas em 2018, eu entrei na ginástica artística. Porque eu não ia desistir. Passou um ano e o meu oço da coluna inflamou. Como? Durante uma aula, eu mal conseguia me mexer de tanta dor. E o pior passou pela minha cabeça. Foi um susto. Eu não queria passar por toda aquela dor de novo. E, novamente, tive que parar de dançar e cuidar da minha saúde. Alguns meses depois, a pandemia veio. E tudo parou. A minha oportunidade foi o colégio no qual eu estudo. Enquanto eu estava me recuperando e tentando me encontrar, ele me deu a oportunidade de continuar trilhando o meu sonho, que é dançar. E, esse ano, eu decidi voltar aos trilhos. E entrei no jazz e no balé. Mas onde eu quero chegar? Que, acima de qualquer dificuldade, eu não desisti. E que, durante os problemas que eu enfrentei na trajetória da vida, todos enfrentamos obstáculos e desafios que podem parecer insuperáveis. No entanto, é importante lembrar que a superação está dentro de nós. Quando nos deparamos com dificuldades, é natural sentir medo, dúvida e até mesmo vontade de desistir. Mas é nesses momentos que descobrimos a nossa força interior e a capacidade de nos erguer e continuar avançando. Lembre-se que cada oportunidade é uma forma de crescimento. Cada vez que você supera uma dificuldade, torna-se mais forte, mais resiliente. É como se você ganhasse asas para voar cada vez mais alto. Celebre cada pequena conquista, pois são essas vitórias que constroem o caminho para o sucesso. Então, isso aqui para dizer que sim, eu venci. Vamos dançar? Obrigada.